E às vezes a gente até ficava um pouco assim, envergonhado com o término da rodoviária. Porque a gente tinha vergonha, um pouco. O cara, poxa, o pessoal chega e tal, vai usar o banheiro. O banheiro era aquela situação. Chegou a sair até do Fantástico, né? E hoje, quando começou a reforma, o primeiro lugar foi o banheiro. O banheiro hoje está um brinco. E o término da rodoviária ganhou isso aqui, que é a coisa mais moderna que eu acredito que todo passageiro queria nesse caluzão de Caxias. O prefeito está de parabéns, todo mundo está de parabéns. Eu agradeço, claro, ao Fábio Gentil, que é meu amigo já há muito tempo. Parabéns, Fábio.